Bom dia, meus amados! Mais uma segunda-feira, aquela notícia do mundo científico. Bom, mais uma vez vamos tratar deste assunto que está alarmando o mundo todo. Quando abre, eu por exemplo, na notícia internacional, o que vem na primeira página é coronavírus. Coronavírus, parece que agora esse novo coronavírus está sendo mais famoso no mundo inteiro. Mas será que coronavírus é algo tão cruel assim que dizima as pessoas? Deixa eu... vamos pensar. Gente, precisamos pensar. Essa questão de coronavírus, do meu modo de analisar, é tão simples, tão fácil de controlar, mas faltam alguns raciocínios tão simples. Por exemplo, uma pessoa que está infectada com HIV, que provoca AIDS. Tá. Nesta pessoa conseguiu. Então, o que acontece? HIV destruindo o sistema de defesa. A defesa do organismo da pessoa vai e vai funcionando cada vez pior. O que acontece? No seu intestino, preste atenção nisto. No seu intestino já existiam bactérias normais do seu organismo. Por exemplo, E.coli. É uma bactéria tão normal, inofensivo, enquanto o sistema de defesa está funcionando normal. Agora, por causa de HIV, sistema de defesa agora não funciona direito, foi destruída. Então, o que acontece com esse E.coli, que não era patógena? Gente, por causa da baixa imunidade, E.coli, bactéria normal do intestino grosso, agora torna-se patógena. Isto é, não é bactéria em si que é ofensiva para você, não é vírus ou novo coronavírus que é problema. Outra situação, quando existe uma necessidade de fazer um transplante da medula óssea, Então, sabe qual é o procedimento? Precisa acabar com todas as células da medula óssea. Para isto, introduz quimioterapia, radioterapia, para deprimir, quanto puder eliminar células da medula óssea. Então, mata, mata, mata. E daí? A partir daquele momento que realmente o sistema de defesa foi eliminado à força, esta pessoa que está com imunidade tão baixa, quase que zero, então, não pode comer aquele alimento que comia normalmente antes de fazer esse procedimento. Comida passa até tudo cozida e tem que passar por raio-x para não introduzir nada de micróbio através do alimento. Dá para entender mais uma vez? Isso você precisa entender. Eu estou tão apreensivo que o mundo não está entendendo disto. Coronavírus, esse novo que apareceu, não é problema nenhum. Mas sim, eu digo, sua imunidade que realmente determina se você vai ser infectado ou não. Se você tiver uma boa imunidade, suas células do sistema de defesa estão funcionando bem, você pode ficar deambulando nos shoppings, em qualquer lugar. Você pode abraçar aquele que está com esse vírus infectado. Não importa, gente. Não, não tem problema nenhum. Outro caso eu vou dar para você realmente ter entendimento. Hepatite tipo B. Realmente é transmissível pelo contato entre ser humano. Através de fluidos orgânicos, transmitem hepatite tipo B. Mas, vamos supor, marido está com hepatite tipo B. É portador, sem sintoma, pode ter sintomas. E, casado, então vai ter vida normal entre os dois, marido e mulher. Mulher não sabia que marido tinha hepatite tipo B. O que acontece? Se defesa da mulher estiver normal, mesmo com contato direto com o marido que tem hepatite tipo B, nela vai aparecer o quê? Ela vai ser infectada? Jamais. Nela vai aparecer anticorpo contra hepatite tipo B. Ela será totalmente protegida? Dá para entender que micróbio em si não é problema? Mas sim, sua imunidade que determina se você vai ser infectado ou não. Então, meus queridos, diante disto, não precisa focar como não ter contato com o novo coronavírus. Mas sim, como fortalecer sua imunidade. Eu vou dar dicas bem práticas para você desfrutar que sua imunidade seja excelente e você não tenha nenhum medo quanto ao novo coronavírus. Primeira dica. Para fortalecer a imunidade, você precisa dormir cedo. Coisa mais simples. Sabe que as coisas da vida são tudo simples? Por que disto? Cientistas descobriram. Isso é científico. Enquanto você dorme, precisa ser a hora que sonou bem. Por volta das nove da noite, normalmente sonou bem para todas as pessoas. Aí, se você dormir, vamos supor, às nove da noite, por volta de uma a duas horas da madrugada, as células de defesa, que são responsáveis para eliminar todo tipo de micróbios, inclusive vírus e células cancerosas, estão todo a vapor para eliminar tudo. Enquanto você está totalmente inconsciente. Então, meus amados, dormir na hora certa. Próximo passo. O sangue que leva todas as células de defesa para o corpo todo, através do sangue. Então, a circulação de sangue tem que ser muito boa. Primeiro ponto para ter uma boa circulação de sangue. Volume de sangue tem que ser adequado. Para isto, você precisa beber água. Beber água. Água colorida? Não. Água pura, água cristalina. Água normal. Precisa tomar água de volume necessário. Depois de tomar água, também, o próximo passo é, o coração precisa bombear todo o sangue para o corpo todo. Para isto, você precisa ter uma atividade física que seja prazerosa e produtiva. Você pode fazer caminhadas. Não tem problema nenhum. Excelente. Pode fazer caminhadas. E também, o que você pode fazer, se você tiver condição de fazer isto, cuidar das plantas. Estar junto com a natureza fazendo atividades físicas. Daqui a pouco, hoje é domingo. Já estou gravando isso para transmitir amanhã. Eu e minha esposa vamos para a roça, vamos plantar milho coreano. Que privilégio, gente. Você plantando, mexendo, tendo essa atividade tão agradável e produtiva. Porque daqui a menos de 90 dias eu vou ter aquela espiga boa de milho coreano delicioso. Então, precisa de atividade física. Outra coisa principal, eu quero dizer, não é tanto principal, mas sim essencial. Você precisa ter o ar puro onde você estiver. Se você estiver na cidade, realmente você não tem como fugir. Mas eu diria, na hora de você dormir, deixe que no seu quarto haja circulação de ar. Em vez de fechar a porta, todas as janelas, deixa circular o ar, abrindo um pouco de janela e a porta. Isso é essencial. Se não, se estiver totalmente fechado, você vai exalar, expirar o ar e no fim você vai respirar, inspirar de novo este ar. Então, realmente tem que deixar o quarto bem ventilado e o ar circulando sempre para que você tenha melhor ar nos seus pulmões. Outra coisa, você precisa nutrir bem células de defesa e todas as células do seu organismo. Todos os nutrientes necessários precisam ser abastecidos. De onde vem nutrientes melhores? Hoje, ciência mostra claramente alimentos que não sejam concentrados de algum nutriente. Sabe que todo alimento de origem vegetal, na sua forma inatura, todos os alimentos estão completamente bem equilibrados em seus nutrientes e mais fibras. Então, primeira escolha sua, se for alimento de origem vegetal e você alimentar quanto mais simples possível, não elaborar tanto o alimento seria muito bom. Então, de manhã, de manhã, o que eu comi? Comi frutas, banana, mamão, jaca. Depois eu comi, como sou coreano, comi uma sopa feita de feijão moyashi junto com arroz integral. Minha esposa é craque para preparar essa sopa. E também comi pão integral e pouco de amendoim. Pronto! Estou muito bem alimentado até para almoço. No almoço também você pode comer ou macarrão integral, ou arroz integral, feijão, saladas, alguns legumes cozidos, algum assado como fonte da proteína. Pode! Simples! A janta, mas simples ainda porque logo você vai dormir, não é? Ontem à noite, por exemplo, olha, isso é privilégio de morar na roça. Agora aqui é época de jaca. Temos muita jaca. Minha esposa preparou essa jaca e congelou. E ontem, simplesmente passou num aparelho e virou sorvete cremoso de jaca. Olha que delícia! Minha janta foi isto. Uma tigela de sorvete de jaca dura. Que maravilha! Pergunta para mim se eu tenho medo contra o novo coronavírus. Não tenho medo nenhum. Por isso que estou gravando este vídeo para que você também tenha o entendimento. nutrientes são bons. Exercício físico também é necessário. Água. O que mais falamos? Sono. O ar puro. Mas também necessita de raio solar. É incrível, gente. Quando você toma o sol. Naturalmente, quando você faz atividade física, prazerosa e produtiva no ar. Ao ar, você está recebendo sol. Então, não precisa você deitar e você tomar sol. Tudo isso são essenciais, mas precisa ter um equilíbrio, uma harmonia. O ar puro é bom, mas você não pode inspirar tanto o ar puro. Você fica tonto e não tem como manter. Então, tudo bem temperado, mas é principal, o mais essencial, consiste nisto. Eu tirei isto da Bíblia, verdadeiro livro, livro dos livros. Coração alegre é bom, remédio. E o espírito abatido seca os ossos. O que quer dizer isto? Sempre manter coração alegre, coração jovial, coração agradecido. Sabe quando é que isso surge naturalmente? Quando você é amado. Um amor sem nenhuma condição. Este amor só existe uma fonte. A fonte do nosso Criador, Jeová. Ele é o único que pode amar você sem dar nenhuma condição. Ah, você está falando de religião? Sim. Eu estou falando de verdadeira religião. Não é religião que o mundo fala. Dando, se recebe. Não, não é esse tipo de religião. Aquele que nos criou, nos gerou, ele nos ama incondicionalmente. Se você receber este amor, este tal amor, sabe o que acontece? Segurança, alegria. Você torna bondoso. E seu coração vai ficar super alegre. Enquanto você tiver esse coração super alegre, pode ficar sossegado que você nunca, nunca, nunca vai pegar novo coronavírus. E outra dica muito válido. Para quem canta, seus males espantam. Cante, meu querido, minha amada. Cantar. Encher de coração de alegria, sentimento de gratidão. Então, fica tão simples, tão simples de vencer e prevenir coronavírus. Espero que você tenha uma semana sossegada e espalhe estas boas novas para seus próximos, seus queridos. Principalmente, aqueles brasileiros que estão na cidade de Wuhan, que ainda não puderam sair. Que eles mesmo, dentro de casa, eles possam vivenciar isto. E também, quanto mais poder espalhar isto, seria excelente. E você está cooperando com o seu Criador para tirar as pessoas do medo. Tenha uma boa semana!